Você vai precisar de 5 ovos, 1 xícara de chá de óleo, leva no liquidificador Esse é o segredo para uma massa úmida, bate por uns 3 minutos E depois você acrescenta umas 2 xícaras e meia de chá de açúcar Tira, despeja num bolo e acrescente 1 xícara de chá de fubá 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó Mexe bem e daí você vai adicionar também 2 colheres de sopa de erva doce Despeja numa assadeira untada com desmoldante que está aqui no canal E leve para assar por 35 minutos em forno pré-quecido a 180 graus Fica essa delícia!